Mais novo golpe que está tirando o sono e o dinheiro dos aposentados e pensionistas do INSS. É o que você vai ver hoje, muito importante, de utilidade pública esse vídeo, logo depois da nossa vinheta. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando, você está no INSS Sem Segredo. Seja bem-vindo, é o canal do Grupo INSS Passo a Passo, voltado exclusivamente para você, aposentado, pensionista do INSS, idoso do Brasil, você que está buscando os seus direitos. Se for novo por aqui, já fica o convite para se inscrever, ativar o sininho de notificação. E se não for novo, continue acompanhando aqui o nosso canal, deixa aquele joinha para a gente ajudar a distribuir esse vídeo o máximo que puder. Compartilhe também, porque muita gente está caindo nesse mais novo golpe, principalmente aposentados e pensionistas do INSS. responde uma coisa aqui para mim, de qual local do Brasil você está nos assistindo? Deixa aqui nos comentários, é muito importante para a gente saber e falar para vocês de benefícios locais, estaduais, municipais, se vocês tiverem dúvida também, deixa aqui nos comentários, tá certo? Aguardo o comentário de vocês também e não esqueça de deixar o joinha para ajudar a gente a divulgar esse conteúdo aqui e compartilhar sem dó. Fica comigo até o final para você entender, porque muita gente está caindo, viralizou esse golpe, pessoal. É isso mesmo. O novo golpe do PIX pode enganar várias pessoas desavisadas e visa principalmente aposentados e pensionistas do INSS. Por quê? Porque é mais fácil conseguir dados dessas pessoas. Os golpistas ligam para o cidadão, no caso o aposentado e pensionista, e diz que a conta dele foi invadida, só que ele se passa por alguém do banco, olha só. Eles têm acesso às informações das pessoas, como por exemplo um extrato bancário. Para convencer o cliente, eles simulam estar na central de atendimento dos bancos. Usam até mesmo uma música semelhante à do Itaú. Então, assim, aconteceu com o Itaú, esse caso da música que foi relatado, mas pode acontecer com qualquer outro banco. E você que está no Itaú, fique mais esperto ainda, porque já foi detectado e viralizado esse golpe. Isso leva a pessoa a crer que a ligação é verdadeira. Esse assunto acabou viralizando nas redes sociais nos últimos dias, e a gente está trazendo aqui para vocês para protegê-los. Olha só o que diz a matéria do UOL. Segundo o portal UOL, os gerentes de instituições financeiras que foram procurados pelas vítimas dizem saber do golpe e que há muitos que caíram neste golpe. Porém, os bancos ainda não tomaram nenhuma providência em relação ao novo golpe do PIX. Olha que absurdo. Bancos como o Itaú afirmam que a segurança é prioridade máxima, mas no que diz respeito ao novo golpe, não houve nenhuma manifestação por parte das agências. Mas no final a gente conseguiu uma manifestação do Itaú e a gente vai trazer para vocês. Fica até o final aqui. De acordo com o Itaú, ainda não existe nenhuma certeza se os golpistas podem ter conseguido os dados dos clientes por meio de uma falha de segurança de tecnologia ou se funcionários dos bancos estão envolvidos na fraude. Olha o golpe como é que é. Preste muita atenção, pessoal. Um suposto funcionário do banco liga para o cliente, no caso o aposentado e pensionista ou qualquer outra pessoa, e informa que sua conta foi invadida por criminosos. O fraudador se passa por um funcionário do banco Itaú, no caso, esse que foi detectado, para convencer a pessoa de que a conta foi bloqueada devido a uma tentativa de invasão de terceiros. De acordo com a matéria do portal UOL, o falso funcionário do banco, o golpista, diz ainda que alguém fez transações para uma conta e pede que a vítima, caso ela não reconheça, faça um pagamento pelo aplicativo com o mesmo valor para a mesma conta do golpista, de forma que o banco reconheça a duplicidade e cancele a operação. Então, como vocês bem sabem, quando você faz um PIX de mesmo valor, uma transferência de exato mesmo valor num curto espaço de tempo, é bloqueado, né? O banco geralmente bloqueia. Então, eles estão utilizando isso para dizer para você, olha, foi feita uma transação, se você repetir a transação agora, o banco vai se tornar. E você vai lá, inocente, porque eles passam uma conversa com música de fundo, enfim, com uma fala doce, fala mansa, conversa muito com você, até te convencer que é um funcionário do banco e você pega o de surpresa ali e acaba fazendo este PIX. Você precisa ficar atento a esses golpistas que são pessoas articuladas, que farão de tudo para ganhar sua confiança. Não são qualquer... Não é qualquer um que liga gaguejando, não, pessoal. São pessoas articuladas de verdade. Eles usam um tom de voz calmo que passam uma certeza, uma segurança para quem está do outro lado da linha. Repercussão na rede social. Olha só como é sério isso. O golpe ganhou repercussão no Twitter na semana passada. O relato, feito pela jornalista Marcela Centofante, em uma sequência de posts, Phil, na rede social, já conta com mais de 20 mil curtidas e 2 milhões de visualizações. A jornalista diz no seu post que, de início, recebeu uma ligação de uma pessoa que se passava por um funcionário do Banco Itaú. Primeiro, o falso atendente disse à mulher que a conta dela havia sido invadida e, por segurança, bloqueada. Articulado e com um tom de voz calmo, pediu para confirmar as minhas últimas operações bancárias. Ele citou o que saiu e o que entrou na minha conta nos últimos dias. Tudo exato, relatou Marcela. A jornalista conta que o falso atendente pediu que ela entrasse no aplicativo do Banco. Ela, então, acessou a plataforma e, para sua surpresa, realmente a conta estava bloqueada. Nesse momento, o golpista pediu a Marcela que criasse uma nova senha. Ele chegou a orientá-la a não compartilhar os dados com ninguém e até recomendou que ela fizesse um boletim de ocorrência. Olha a cara de pau. Abre aspas, a jornalista. Isso tudo enquanto, segundo ele, o banco estava fazendo uma varredura nas minhas transações em busca de possíveis ações fraudulentas, explicou a Marcela que sofreu o golpe. A jornalista relatou que, quando ficava na espera, ou seja, uma pausa na conversa, conseguia ouvir a música do Itaú, tá? Uma música de fundo que escuta quando você faz uma ligação para o Itaú. Então, eles, nos pequenos detalhes, fazem que você seja convencido de que é uma ligação do banco mesmo. Abre aspas, depois de me cozinhar uns 20 minutos, ele, o falso atendente, perguntou se eu havia acessado minha conta a partir de dois iPhones dois dias antes. Eu neguei. Segundo ele, esses telefones haviam acessado minha conta em Santo André. Na sequência, ele perguntou se eu reconhecia três depósitos em valores de R$ 9 a R$ 10 mil cada um. Citou os nomes e os bancos dos endereçados. Neguei veementemente a essa altura completamente já desesperada. O golpista, segundo o jornalista, pediu para que ela entrasse no aplicativo e fizesse a mesma transferência que o bandido do iPhone de Santo André fez. Com o mesmo valor, R$ 9 a R$ 10 mil para a mesma conta, porque assim o banco reconheceria a duplicidade e cancelaria a operação. Olha que absurdo, pessoal. Parece completamente absurdo, mas você ali, na ligação, a pessoa convincente, tocando música do Itaú, você desesperado, você acaba fazendo se você tem esse dinheiro. Foi nesse instante que a ficha da jornalista caiu. Foi quando ela resolveu argumentar que aquela operação não fazia sentido. Abre aspas. Como ele já havia me passado o protocolo da ligação, eu disse que ligaria para o Itaú para checar a veracidade da chamada. Pela primeira vez, sentiu o tom de nervosismo na voz dele, até então monocórdica, como todas as chamadas de call center são, né? E aí, ao terminar a conversa, o golpista Marcela ligou para o seu gerente da agência bancária. Antes que terminasse a história, sua assistente afirmou o Itaú não pede para fazer transferência para cancelar outra. É golpe, com certeza. Então ela disse à gerente da sua conta. Como assim os bandidos têm acesso aos dados tão sigilosos da minha conta bancária? Questionou. Até agora, não tenho ideia de como isso aconteceu. Nenhuma outra pessoa tem acesso ao meu aplicativo. A senha de lá era única. Não clico em links de banco. Reparem que o bandido não me pediu nenhum dado. Fingi estar preocupado com a minha segurança. Banco Itaú, então, divulgou uma nota se posicionando sobre este golpe. O Itaú, Unibanco, tem a segurança e a proteção de dados como prioridades e investe continuamente em tecnologias para o fortalecimento de sistemas, aplicativos e sigilo de informações, além de seguir com rigor todas as diretrizes dos órgãos reguladores. O banco reforça as orientações para que os clientes se atentem a possíveis tentativas de golpe envolvendo abordagens falsas, centrais de segurança ou falsos funcionários da instituição. Neste sentido, esclarece que ligações recebidas pelos clientes solicitando qualquer documento, senha, dados cadastrais e financeiros, estornos ou a realização de transferências não são práticas da instituição. Portanto, os clientes não devem, em hipótese alguma, digitar ou informar senhas no aparelho telefônico quando efetuarem a ligação de forma ativa e espontânea. Então, pessoal, fique muito atento. Essa é a segunda vez que a gente está trazendo um golpe. Essa semana tem outro que eu vou deixar aqui no final agora para vocês assistirem, que é o golpe da revisão, que eles estão pedindo PIX também, um valor ali qualquer. Você precisa depositar tanto para poder receber o dinheiro que está bloqueado. Não existe isso de pagar para depois receber, pessoal. Se você tem para receber, você tem para receber. Ficou na dúvida? Liga para o seu advogado. Ficou na dúvida? Liga para o seu banco. Então, esse é um vídeo de utilidade pública. Compartilhe o máximo que vocês puderem, por favor, com todos os aposentados e pensionistas, amigos, família, porque realmente está viralizado muita gente recebendo por dia esses golpes aí e aí eles acabam conseguindo com uma pessoa ou outra e é prejuízo que a gente consegue se unindo evitar. Certo, pessoal? Então, é o seguinte. Finalizando aqui, o banco comunicou de forma recorrente e por diversos canais, caso receba ligação, com esse tipo de abordagem ou esteja em dúvida sobre a veracidade do contato, o cliente deve desligar imediatamente e a partir de outro aparelho telefônico entrar em contato com a central de atendimento ou com o seu gerente bancário. Isso serve para qualquer banco. O Itaú deixou aqui também, essas e outras orientações de segurança estão disponíveis no site itaú.com.br barra segurança. Mas, pessoal, está todo mundo vulnerável a passar por uma situação dessa, então fiquem atentos e compartilhem esse vídeo. Deixe o joinha para a gente espalhar também para o YouTube entender que é um conteúdo relevante para a proteção de vocês. Ainda ficou com dúvida? Deixe nos comentários que a gente vai ajudar a respondê-los através da resposta ali mesmo no comentário ou através de vídeo. Eu agradeço muito a sua audiência e um forte abraço e até o próximo INSS Sem Segredo. E aí